Música Oi gente, tudo bem com vocês? Caraca, pode falar Aleluia, porque depois de um bom tempo Troquei cenário Eee Gente, todo vídeo que eu postava Vinha uns 3, 2 comentários Meriele, porque um cara se você tem dois Meriele, troca-se um cara aí Que eu não sei o que, bota dentro, bota fora E eu não sei o que lá Gente, resolvi o problema Aqui estou eu com cenário novo pra vocês Uh Então gente, hoje eu vim trazer 3 dicas de decoração Lindas pra vocês que a gente pode ver O primeiro é uma parede que era lisa, chata E sem graça E eu resolvi fazer isso Ficou linda demais E gente, deixa eu falar Uh, eu fiz um trequinho também Que tá muito famoso no Tumblr E no Pinterest Que é... Tipo imitando um jardinzinho Dentro de um potinho de vidro E ficou muito lindo Eu amei, você pode dar com o chaveirinho também E fica lindo Eu ensinei também fazer um porta-cobos E um porta-retrato Que você pode colocar poste depois Várias outras coisas Que só você vai ter Porque é seu, é o único Tá bom? Você pode dar de presente também Vai ficar lindo E é isso gente Espero que vocês gostem do vídeo E assistem aí Menina, se tu tem uma parede branca Sem graça na tua casa Anote os materiais Que a gente vai dar um tapa nela Vai ser agora Pra essa nossa ideia Você vai precisar daquele pisca-pisca Que fica guardado no armário De retalho de papel Tecido Não precisa ser EVA Igual o meu Pode ser qualquer um Você vai precisar também De alguma coisa redonda Pra fazer o formato que você quer Uma caneta pra marcar E tesoura Gente, lembrando Que você não precisa Fazer redondo Do jeito que eu tô fazendo aqui Você pode fazer estrela Lua Triângulo Várias outras coisas E aí você vai marcando Do jeito que você quer E da forma que você quer Eu soube fazer redondo E várias formas Pequena Grande Enfim E depois eu só fui recortando E depois de pronto Ele vai ficar assim Como eu não tinha fita dupla face Em casa Se você não tiver também A gente pode adaptar Super um durex Você vai só dobrando ele Fazendo que ele fique Meio que dupla face também E aí você vai colando Ele na parede Do jeito que eu tô mostrando aí E gente Eu quase esqueci de falar Do pisca-pisca também, né? Que eu pendurei na parede Colando com durex também E gente, pode falar Que não ficou lindo? Gente, pra essa segunda ideia Que é o porta-copies E o porta-retrato Que só você tem, né? A gente vai precisar De um papel contact Ela é uma das mesmas faces É um papel da sua escolha Um CD Uma caneta pra marcar E uma tesoura A gente vai pegar O nosso papel escolhido, né? Esse aí é um papel de presente Que eu achei E achei ele muito lindo Então eu peguei pra mim E a gente vai marcar O CD duas vezes Pra fazer a frente E atrás dele O que a gente marcou A gente vai recortar E depois que ele tiver cortado Aí eu vou pegar Essa cola É... Tipo super bond E você pode colar Com cola branca Normal Mas eu vou colar Com essa que é mais fácil E você vai colar A frente e atrás dele Não deixando nenhuma bolha Tá, gente? Depois que a cola secar Que é quase na mesma hora Porque é cola instantânea A gente vai pegar E fazer a mesma coisa Que a gente fez Com papel de presente A gente vai fazer Com papel contact Marcar Cortar E depois colar nele Que vai ficar lindo Mas faz isso com cuidado Tá, gente? Pra você não ficar Com nenhuma bolha E ficar perfeito E ficar lindo E com porta-retrato É ainda muito mais fácil, gente Que você vai pegar Cortar o tamanho Certinho do vidro E você vai montar A porta-retrato de novo E vai ficar lindo Na decoração do seu quarto Pode ter certeza Gente, esse é sem dúvida O mais fácil que tem Só vai precisar Ir no quintal da tua mãe Ou no quintal da tua avó Sei lá Pegar umas plantinhas dela Sem ela ver, né? Porque vó briga Pegar uns galinhos secos Que tem lá Umas pedrinhas Pode pegar terra também E você vai montar E você tem imaginação E monta Um mini jardinzinho Dentro de um vidro E você não precisa se cuidar, gente É só pra decoração E vai ficar lindo demais Muito Tumblr Muito Pinterest Então, gente Espero que eu tenha gostado Se você gostou Clique muito no gostei Aqui embaixo Pra me saber se você gostou Se você não gostou Você comenta aqui embaixo Que não gostou Por tal coisa Não importa o desgaste Deslike Porque o deslike é chato De ter Então você coloca mais nele Eu não gostei Você pode melhorar nisso Naquilo, enfim E é isso Fiz com muito amor e carinho Demorou muito pra fazer Se você não me acompanha no snap Me segue lá Que eu mostrei tudo Arrumando aqui Que tava uma zona Mostrei Decorando outras coisas De decorando outras coisas Que vocês não viram Então me segue no snap Tá bom? Vou deixar aqui embaixo E aí, gente Me sigam nas redes sociais Que vão estar desse lado Ou desse Fiquei muito feliz De ter trocado cenário E é isso Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau